Anda, Alequina! Me fala! Me fala a localização secreta do Coringa! Me fala agora! Não, não! Eu não vou falar localização alguma! Você vai ter que descobrir! Com isso daqui, ó! Hã? Tchau! Não! Volte aqui, Alequina! Ai, meu Deus! Não acredito! Cadê você, Lens Bigoia? Aqui, aqui! Perseguição! Perseguição! Vou te pegar na bolhaça! Hã? Toma mais um trem! Toma mais um trem! Ah! Esse é o meu trem secreto! É o trem! Eu puse! Eu puse do rosto! Ih-ha! Volte aqui, Tomas.exe! Eu não vou deixar você dormir na nossa saudade! Ai, procalia! Procalia! Já sei! Pega aí! Você tá parecendo a galmaria! Ah! Vou te perseguir! Vou te perseguir, Alequina! Volte aqui! Ah! Ai, você falou pelo grito! Agora eu vou fugir! Nunca! Você nunca vai fugir do porco, Alana! Eu sou o melhor super-herói da cidade! Eu vou te derrotar a sua Lens Bigoia! Ah! Volte aqui, Alequina! Ai, sai, vagabundo! Ah! Ai! Ai, bateu, não! Bateu? Vai bater mais! Patina! Agora eu vou acabar com você! Vou te levar pro topê! Toma lá! Errou! Sua vez que é do caramba! Você não acerta os explosivos em mim! Ai! Ai, agora vai! Agora vai! Toma! Ai! Eu também vou te cruzar! Ah! Bem feito! E agora eu vou te seguir até a sua casa! Porque eu tenho que descobrir o que você guarda lá dentro! E eu tenho que descobrir também o plano secreto do Coringa! Cadê você? Volte aqui! Ah! Eu não sei como agir! Então eu vou embora com o meu filho! Volte aqui, Alequina! Porco-Aranha! Droga! Eu perdi ela de vista! Eu vou ter que pedir a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo! Pra poder me ajudar! Então, o Porco-Aranha, depois dessa super inusitada perseguição, foi atrás de Jesus pra ver se ele conseguiria abençoar a vida do Porco-Aranha, pra ele, finalmente, invadir a casa da Arlequina e investigar o que ela estava planejando para dominar a cidade. Então, Porco-Aranha foi de encontro ao super caminhão de lixo e gritou, Aleluia! E então, do nada, começou uma música super abençoada e Jesus brotou dos céus em nome do Senhor! Amém! Jesus, apareça na minha frente, por favor! Hã? Jesus, oi! Apareçaivos, atrai-vos! Eu sempre surpreendo! Tudo bem com vocês, Jesus? Tudo bem! Você precisa de ajuda a me chamar a eles! É a melhor hora pro Porco-Aranha falar o que ele precisa! Sim, sim, Jesus! Eu preciso, logo mesmo, que você me abençoe e me dê um super podoer! Pra eu poder me tornar muito poderoso e conseguir invadir a casa da Arlequina sem ela me ver! Deus, você consegue me dar uma capa da Invisibilidade? Consaigos, você falaivos demais, chegue perto do Hidrantos! Eu vou poder ficar invisível, Jesus! Sim! Vai brotar água na sua cabeça, mas antes, eu vou cantar essa daqui, ó! Deus é o meu guia, eliminando todos os falsos! Me guardou no seu manto e me deixou de escravo! Então, é tempo de hoje e nunca fui um limão! Capa da Invisibilidade, estou naivos! Jesus, deixa eu ver se vai funcionar! Aqui, cimbalar e cimbalar e cimbalar! Desaparei, saibus! Voltei! Adorai-vos! Que legal! Eu consigo ficar invisível e depois voltar! Yes! Mas isso, parai-vos um prai-sos! Tchau, vus! Qual vai ser o preço, Jesus? Amém! Uma verdade invisível! Uhul! Caramba, Jesus tem um skate invisível! Ele é muito radical! Então, depois da benção do Senhor, o porco-aranha finalmente vai conseguir invadir a casa da Arlequina sem ela perceber! O que será que ela está escondendo por debaixo dos panos? Comenta aí embaixo! Ha 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 ha! Eu dominei essa casa! Essa casa era sua! E agora é minha, sua! Lampescoa! Agora vou dominar todo mundo! Oh! 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 Não! Não domina o mundo! Não domina o mundo! Ah! Que coisa horrível! Garota! Agora eu vou planejar o meu carro secreto que não pode ser destruído! E aí? Oh! 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 Obrigado, Jesus! São vocês, né? São vocês que estão fazendo isso, né? São vocês! Seus enfeites... Ai, quem me chutou! Ai, meu Deus, quem me chutou! Ai, caiu que nem uma barata tonta! Deixa eu ver quem me chutou! Tem alguma coisa aparecendo e desaparecendo! Esse carro é um carro secreto que não pode ser destruído, senão eu vou ser muito apaixonante! Se ele for explodido, eu vou me apaixonar por todo mundo que vem na minha frente! E eu não quero... Ah, o que é isso, acaizou Hulk? Caramba, eu tenho uma festa na casa dela! Tem todos os heróis! Ai, meu Deus, ele matou Hulk! Bebe Hulk, toma, choquinho! Agora eu vou entrar no meu carro porque eu não quero me apaixonar por ninguém! Mulher Hulk, você vai se apaixonar por mim agora! Ah! Mulher Hulk não, é lequina! Agora você vai dar um beijo no porco! Ai, deixa eu ver... Cadê ela? Caramba, ela ficou afogada de mãe da... Oi, gatinha! Ai, que porco lindo! Que vontade de comer o seu bacon! Ah, o porco achou um pouco estranho a fala da Arlequina e... parecia que agora ela estava completamente apaixonada por ele! Ah, deixa eu beijar a sua orelhinha de porco! Caramba, você beijou a minha orelha! Que enroço! Agora! Eu vou fazer um churrasco com você de pernil! Porco, porco, já tem penil! Meu filho, você não quer comer o seu ovo! É principalmente a sua linguiça toscada! Ah, não, minha linguiça, não! Ai, meu Deus, vou ter que fugir desse lugar! Ah, mulher maluca! Ela quer me devorar! Eu vou ter que tirar todas as pessoas que estão na casa de aula! Ai, calma, mas eu peguei aqui! Peguei o helicóptero! Vambora, porco, olha! Ah, eu vou junto! Ai, eu sei se ele sozinha! Meu mãe, é porque você não me chamou pra sua festa! Ah! 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 Ah, é, eu acho que isso é tudo, pessoal! Tchau! Ah, ah, ah! Deivos certos! Doivos certos, suertos, suivos! Ha, ha! Pronto! Agora eu tirei aquela garota de fazer o mal no mundo pra correr atrás daquele porquinho! Ha, ha! E agora deu tudo certo! Eu que ilumina nos todos os falsos, me guardou nos seus amigos! Uh, uh, uh! Yeah! Yeah! O porquinho vai virar um toicinho bem fritinho! Ha, ha, ha! Ah, amém! Aleluia! Yeah! Aleluia! Deu tudo certo! Amém! Salmos 43, 57! Pro live do morro! É! Pelo menos deu tudo certo! Obrigado, Jesus! Valeu, gente! Deixe sempre seu like, respeite seus pais e coma muita comida saudável! Até a próxima brincadeira no canal Pink Games! Valeu!